e ele morava no Harlem e eu não sabia qual que era do Harlem eu não sabia o que rolava no Harlem, cara eu não tava por dentro do cenário rolava o Harlem Shake é, se fosse isso, viu totalmente aleatório é, esse é o managem mas assim eu fui morar no Harlem e na rua 145 do Harlem, cara, num quartinho que eu pagava pra ficar lá, né, morando com os outros caras, eu era o único branco, sei lá quatro, cinco quarteirões, assim, não tinha nenhum branco lá, tinha só eu de louco, cara de branco lá e aí eu senti o que era a discriminação na pele pela primeira vez, né, porque em todo lugar que eu ia eu era discriminado pelos outros, porque eu era um branco no lugar errado, e eu nunca tinha passado por isso na minha vida nunca tinha entendido o que era isso, nunca tinha entendido o que era você andar na rua e os caras ficarem olhando pra você todo mundo olhar pra você do tipo, o que você tá fazendo aqui aqui no seu lugar, sabe é não, nunca tinha entendido ah, eu vim aqui só pra mandar vocês tomarem no cu eu nunca tinha entendido, cara qual é que era essa de racismo de verdade, eu sabia que existia eu não ligava pra isso, porque, mano eu nunca tive isso dentro de mim então pra mim, eu sabia que existia, mas eu não sabia o que era tá ligado e aí, cara, eu tô lá e de repente eu entro numa deli, né, que é tipo uma padaria você entra pra comprar coisa, e não importa o lugar da fila que eu tava eu sempre era o último a ser atendido, cara se chegasse alguém, passava na frente e foda-se tá ligado? entendi, cara então era o... era racismo, só que racismo com o branco no lugar errado porque eles segmentam muito as regiões dentro ali da linha de Manhattan entendi e uma coisa muito maluca que acontecia na época não sei se hoje é assim ainda isso foi em 2003, por aí em bairro de negros só tinha policial branco caralho claro que vai dar merda, porra é lógico que vai dar merda, mano é lógico que vai dar merda é lógico e você via essa tensão social brutal rolando, tá ligado? brutal brutal é uma tensão fodida eu pegava o metrô da linha 1 e 2 que é a linha vermelha que desce vem lá de cima do The Bronx e vem descendo até chegar vem por baixo de toda Broadway até chegar ali embaixo mesmo na parte que é mais turística, né? no... 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 downtown, como a gente fala e... no trem, cara eu era pisoteado eu era empurrado com raiva caralho sabe? ombrada com raiva é até... até ir mudando a cor do vagão, cara que entrando mais branco aí ia ficando mais misturado aí, tipo, rolava um respeito mútuo mas... eu senti o que é racismo na pele eu pensei, caralho, mano os caras... eu nunca fiquei com raiva disso eu sempre encarei isso como, tipo os caras tão fazendo isso comigo porque acontece com eles pra caralho, mano sim, sim é meio que o troco deles, né? é tipo o troco, tá ligado? faz sentido eu tô levando o troco da parada sim, você nem... você é um brasileiro que caiu... caiu ali de... de ganhar olha pra mim, mano pois é tu não parece brasileiro, né? tu é... tu tem traços tu chega lá, tu passa... tu passa como outra parada, né? agora, se tu fosse mais de que nem eu, assim tu passava batido mais batido, pelo menos acho que não ia te tratar tão mal, Igor é, eu também acho que não eu ia tratar mal pra caralho porque eu sou meio árabe, né? os caras falam caralho, fodeu nossa, o Monark eu ia ter que salvar o Monark o Monark ia apanhar dos caras cara, pior que uma vez eu fui entrar no aeroporto aí você tem que passar pela alfândega o cara me tratou como um merda, assim um lixo eu nunca fui maltratado tanto assim na minha vida não, é mas é uma situação do tipo é muito atípico, né, cara? eu morando no Harlem na rua 145 só tem três ruas no Harlem que tem nome que não é número é a Malcolm X Martin Luther King e a 145 que tem o nome de Hurt of Harlem que é o coração do Harlem e eu morava lá, cara no coração de Harlem é caralho, isso aqui eu morava lá, velho e quando eu... eu me lembro o dia que eu decidi mudar de lá foi quando eu saí do metrô aqueles metrôs de Nova York que são a escadinha você sai do metrô já tem a escadinha pra você sair pra rua, né? tava um frio do caralho e tinha um monte de gente na escadinha mas um monte de gente na escadinha e eu querendo passar, né, mano? tipo, dá licença e eu pensando puta, vou passar no McDonald's pegar o dólar menu porque eu era um fodido não tinha grana pra nada pegar o dólar menu, cara e ir pra casa pra dormir e um monte de gente e eu preocupado em entrar no McDonald's porque ia fechar o horário o caralho e aí quando eu chego do lado de fora tinha um carro da polícia, cara New York PD de ponta cabeça tombado na frente da rua que eu morava falei, mano do céu eu tenho que sair daqui urgente caralho isso nem no Brasil acontece carro da polícia tombado mano acontece num lugar muito sinistro mas é muito louco porque isso é uma coisa que você só via nesses bairros tipo Bronx Harlem que tem a concentração da comunidade negra e os caras põem policial branco lá pra tomar conta e só dá merda é só dar merda porque eles fazem isso né é tão óbvio que vai dar merda né é óbvio eu acho que hoje é diferente, cara eu acredito que em 2020 a gente tenha realmente uma situação diferente porque o mundo inteiro caminhou e evoluiu nesse sentido né então deve ser diferente hoje deve ser diferente mas ele tá rolando um monte de treta mano é os negócios que rolou aí não, tá rola essas treta aí mas são as paradas que mas não é mais um troço rola porque tem rola porque tem não rolaria se não tivesse e de novo os Estados Unidos é muito muito baseado em comunidades e cidades pequenas tem cidades grandes as cidades grandes são bem desenvolvidas e tal mas a riqueza dos Estados Unidos não está nas cidades grandes está nas cidades pequenas e aí a galera faz a sua comunidade e aí tem comunidades por exemplo eu moro aqui em Wintergarden tem uma cidade aqui do lado que se chama Ocoí Ocoí predominantemente é uma comunidade de negros cara é uma cidade que praticamente assim não mora só negro mas a grande maioria é negro você não vê tantos negros em outros condados aqui ou outras cidades mas ali você vê entendeu então existe um existe uma espécie de separatismo que acontece dos dois lados meio quase que um revanchismo tá ligado então eles se formam em comunidades e a mesma coisa acontece com todo tipo de etnia que você pode imaginar não só branco e negro então você vai ter o bairro de chineses você vai ter o bairro de sabe de espanhol de latino-americanos ou de porto-riquenhos aqui tem de vietnamita tem de tudo então os Estados Unidos ele meio que funciona assim ele é meio segregadão tá ligado em tudo quanto é lugar salve 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 família muito bom esse corte você assistiu né mas a gente precisa agora falar sério cara vamos aprender inglês pra mudar de vida pra ficar chegar longe aí cara ser um cara muito foda wiseuponline.com.br barra flow tá aqui na descrição é onde você vai aprender inglês de verdade mais de 300 horas de conteúdo tem documentários gravados em restaurantes aeroportos e lugares que você vai provavelmente ter que passar quando você for viajar então se você quer aprender inglês de uma forma prática quer aprender rápido e não tá pagando muito wiseuponline.com.br barra flow que ainda ajuda a gente e até a próxima